E aí, galerinha? Beleza? Beleza, chefa? Beleza. Olha os meus pequenos aqui também, chefa. E aí, beleza? Olha a Paula com vergonha. E o chefinho ali, ó. Dá um oi, galerinha. O que você tá fazendo, cara? Você tá se fundejando, hein, galerinha? Chefe, você tá linda hoje, hein, chefa? Obrigado. Eita, que tá linda mesmo, hein, chefa? Eu também, amor. Vamos fazer um filho, chefa? Vamos. Ah, chefa, ó, 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 todo trabalhado no vestidamento. Vamos fazer um filho, mamar, barrigão, tamo aí. E hoje, rapaziada, o combate vai ser de murcha, chefa. Eu sei que eu já trouxe, né, uns dois vídeos aí seguidos desse tipo de combate, mas acontece que eu gosto de desafiar num local onde todo mundo era de pipa pequena, entendeu? Pipinha 45, 45, 50. É, 55 no máximo, mas 55 eu ainda não vi nenhuma, só 45, 50. 45 principalmente. Aí eu ergo uma murcha no meio, pra desafiar a lei da física. Nesse vento. Nesse vento. Olha, olha esse vento. Olha, Alê. É. Tá, amigo? Aqui, olhando na câmera, não tá, ó. Olha a pipa, o que que vira a pipa? Tá vendo? Verdade, ó a roupa. Ó a roupa. Olhando na câmera não dá pra ter a sensação, mas tá muito, muito forte. Chuto eu uns 20km, entendeu, chefa? Tá muito forte. Mas a gente vai erguer uma pipinha aí, e vamos ver se a gente consegue cortar alguma, combinado? Eu acho que você é maluco, mas... Eu vou erguer com fio 4, hein. Fio 4 áspero, tinha que ser liso. Aqui você vê a resistência, ó. Tá vendo que ele rebenta até razoavelmente fácil? Mas não é a linha 10, é um fio 4, tá, chefa? Tá. E áspero ainda. Acompanha essa loucura e vamos que vamos! Olha o murcho, chefa. Vou sentar o braço. Olha o murcho, será que vai dar pra um? Não tem. Eu acho que não. O vento tá muito forte pra puxar. Todo mundo já sabe que é você, né? Tô com medo, chefão. Tô com medo. Eu vi aí mesmo. Azul. Vai entrar, m****. Vai, meu homem, sabe? Aqui se me encerrar, eu inverti, eu encerrei. Caraca, me encerrou ali. Ela não foi, ela não foi, ela não foi... Você quer que eu tire a porta e mande pra você? Ahn? É muito corajoso, vai. Eu não ia precisar pra soltar a pipa não com meu coração, eu ia sair pela boca. Ai, eu tenho medo. Ela tá fugindo. Ela tá fugindo. E aí, já foi quatro com essa e ninguém grita. É incrível. Quando você perder... Aí corta uma, perde dez e sai gritando. Inacreditável isso. Morro, quando você perder essa, eles gritam. Pode ficar tranquilo. Ixi, ixi, ixi. Meu Deus, gente. Quando eu corti, ele é agora. Cortei a raiva? Cortei pra lá atrás, cortei todo mundo. Entrei e saí. Você viu isso? É uma louca. Ficou largado. Ficou largado, viado. Nisso que a linha tá batendo na câmera. É, papai, não vou pegar a minha mão. Porra é boda, já tô lá um infarto, ó um pequeno infarto que tá acontecendo. Tipo, aqui nem a prensa ficou prensa. Você sabe por que a minha boca tá doida? Aquela hora que eu desci, eu perdi metade da rabiola. É que a gente não percebeu ainda, olha lá. É que ela é branquinha, não dá pra ver. É, eu tô sem metade da rabiola. É por isso que ela tá doida, ensinando o alto, ficando até a pensa, olha que puxa. Eu vou com ela assim, chefe, só o pitouco. Por que é isso? A pica nem virou. Você já tomou, você tomou a largada infinita. Você tomou o abandono de vulnerável. Paulo, Paulo, tá fácil. Da onde tá vindo essa rabiola toda errada? Tomou também, dois? Você também tomou o abandono? Pera essa raia, chefe. Segura o meteoro, paulão! É ele? É o paulão. Ih, cataram minha rabiola lá atrás. Ih, insultaram eu lá atrás. Tomou também, minha nossa senhora! Agarrou, agarrou! Tomou também! Ah não, esse não foi. Toma mais! Toma mais! E a linha tá enroscada. Eu saí dali enroscada, hein? Aí. Não, 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 achei. Ei, fala lá, gente, você tá aqui pra mandar o outro, gente. Ei! Eu sou a máquina, viado! Ai! Tô com o meu amigo Teteuza ali, ó. Olha o subidão. É, trocou de linha três vezes, não sabe? Trocou de linha três vezes. Olha a subida, cara. Minha nossa senhora, viado! Olha isso! No final dá tudo certo, senhor, pô. Depois de meia hora andando, acho que finalmente chegamos no ponto mais alto. O cansaço é grande, cara. Cheio de equipamento é mais difícil ainda, né? Mas olha aí. Olha o local. Olha isso, olha a visão. Olha o mar aqui. É bom que caiu, não tem uma segunda chance, né? Olha a caixa do papo. É? É, o burro do garrafo ali. Olha que loucura, cara. Olha isso. Você tá maluco. Olha que cena linda, rapaziada. Rapaziada, tudo ali, ó. As pipas mais acima, você tá maluco. Isso é sonho de pipa, filho. Estourou ali. Eu dei uma largada ali. Estourou ali, né? Matheusinho, tá aqui, ó. Nossa, as pipas estão lá no alto e já tem uma vindo lá do outro lado do morro, Matheus, ó. Não gerou nada. Você tá de óculos. Ah, você tá sem óculos, né? Isso aqui, na verdade, é a parte de baixo de uma pipa. E ele fez o cabreço e tava erguendo. Agora eu vou dar uma terremota pra ele, que é a original do chefe aí, ó. Essa aqui é o bicho, hein? Aí você amarra ali e vai. Show? Tamo junto? Vai mandando por baixo dele. Mais ainda, come mais. Mais pra dentro. Arrancão, arrancão. Porra, rapaz, cortaram. Você tem que ter voltado, entendeu? Você tinha que ter voltado pra pipa dele e arrancou. Vai bater, você tem que sentar o braço, que ela tem que pesar a seda da frente, senão ela fica capotando e cai. Aí, por isso tem que puxar rápido. Quando você pega a pipa que apara pela rabiola, a tua saída é puxar rápido, rapaziada. Porque se você... Olha o outro tá tentando pegar você ali, ó. Vai puxando, vai puxando que eu vou pra cima dela. Se ela cair lá embaixo, ainda consigo puxar ainda, entendeu? Aí, pelo menos trouxe, ó. Ô, baixinho, não fica na beirada não, baixinho. O molecado é acostumado, mas eu tenho medo, esse molecado na beirada aí. Hoje o combate foi com pra terra, rapaziada. Dá uma olhada aqui, a quantidade de jeito que eu tava olhando a ciranela. É muita gente, né, não, gente? Galerinha, agradecer de todo o coração. Obrigado, só lembrando, que somos o maior canal de pipa do planeta, rapaziada. E isso eu devo a vocês, certo? É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço pra todos vocês. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembrem. Você é a diamante? Você é a que valeu! Tchau! 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 Só me, just let me feel you go